A diretoria pretende negociar atletas e colocá-los em grandes clubes. Dois jogadores já estão de malas prontas para enfrentar um desafio fora do Brasil. Passei por vários clubes aqui no Brasil e nunca tive essa oportunidade. Estou tendo essa oportunidade hoje e vamos agarrar ela com fé para que tudo dê certo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Tchau 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 Samba de um luto velho, Samba de um luto La, 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 la Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Give me freedom, give me fire Give me reason, take me higher See the champions, take the field there Unify us, make us feel proud In the streets our heads are lifting As we lose our inhibition Celebration, it surrounds us Every nation, all around us Sing forever young Singing songs that we get got sung Let's be doing super beautiful game And together at the end of the day We all say, when I get older I will be stronger They'll call me freedom Just like a waving flag And then it goes back And then it goes back And then it goes back And then it goes When I get older I will be stronger They'll call me freedom Just like a waving flag And then it goes back And then it goes back And then it goes back And then it goes oh, 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 oh